Salve, muitos belezas, sejam bem-vindos ao canal, eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Malandragem Ninja, episódio 18, Shino vs MC Zara. É lá no canal do Voice Makers, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Eu vi que eles lançaram esse vídeo recentemente aí, porque vocês também me avisaram nos comentários, a galera também do WhatsApp me avisou também. Então só bora acompanhar aqui pra ver a continuação dessa obra maravilhosa, dessa redoblagem que eles estavam fazendo, desse episódio, que foi bem icônico. Então só bora acompanhar aqui, beleza? Com certeza. Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o chininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reita-se a poderosa Black Sharks ali em cima, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações, e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem rolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu-a! Alexandre Mária! Senhores e senhoras, eis que chega o momento, o momento que me motivou a criar toda essa paródia de Naruto, porque eu queria chegar neste momento, uma das únicas lutas do Shino. O Shino vs. Aku. Nossa, eu assisti tantas vezes o saluto, tantas vezes, que eu gostava de tantos personagens, eu acho personagens muito fofos. É isto. Mas ele não aguenta a minha risadinha. Eu vou mostrar agora pra esse tal de figurante aí, como é que nós rir, rapaz. E eu tenho que selar esse pescocinho do sasque aí, o menino tá passando mal com esse tanto que tá aqui. Oxe, Cacazinho, tu tá sendo que vai tirar a minha arte, é, menino? Sai de perto de mim, ô, seu doente. Ô, Cacazinho, vem cá, Cacazinho, vem cá. Vem dar um beijinho, vem. Vamos que tá na hora do Shino brilhante. E do risadinha. Tá, vamos lá, vamos começar essa parada aí. Vamos ver como é que vai ser esse. Ah, tem que ter abertura, né? Óbvio, tem que ter abertura sempre, porque senão não vai ficar aparecendo na linha, tá ligado? É só saber o que eu quero acontecer. Meu nome é ninguém, de Belém. O teste do Matagal é pesadão. Foi cheio de abelão. Brrr. Que colada absurda. Te odeia funk. Meu enenho já é o irmão. E nem se quer disfarçar. Cacazinho é sacanar. Que bacacô. Errou. Passou Naruto. Você vê essa parte aí, né? Essa parte vai ser maneiro. Agora é o Yamaha versus o Atashiwakita... Briga de quadro nós votos sendo, ó... Vapo, 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 vapo... Ih, cara! Tu é rosqueiro? Eu vim aqui pra representar o funk, meu parceiro! Representar o quê? O funk! Isso vai ser bom demais! Ah, rapazinho, tem que se aproximar mais. Não, aqui está bom. Não vou me aproximar mais. Mas por que não? Aqui está bom. Ok, ok. Foi mal, desculpa. Gente... É o strome que me peitou. O cara ainda vai lutar sem os dois braços? Pô, devia ter quebrado as duas pernas dele, aí eu queria ver. Coitado desse cara. Devia ter quebrado era os braços, as pernas e o pescoço do Chino pra ver se equilibrava. Isso vai ser um massacre. Examinador, se afasta. O quê? Ou eu te matarei sem querer. Uma simples contraída de minhas nádegas. E você estará morto. Tá com a porra. Tá bom. O avô fica ali atrás. Pô, é agora que o time do som vai orgulhar o chefinho. O Orochimaru aqui do ano. Tô até nervoso, queridos ouvintes. O cara tem boa pinta, tem presença. Ele vai ver nós lutando. Tô até emocionado. Eu tô muito triste. Parece que tu quer me engolir com os olhos. Mas ó, meu bracinho aqui ainda tá na atividade pra lançar a brava, viu? Não vai falar nada não? Examinador, fala pra ele que eu não falo com o funkeiro. MC Zazar, Chino falou que não fala com o funkeiro. Ah, meu pau. Qual foi? Tá tirando preconceito com as comunidades dos morros? Examinador, fala pra ele que comunidade é o caralho. Uma coisa é ser favelado. Outra é ser funkeiro lixo. Cocô? Bostinha. MC Zazar, o Chino falou que uma coisa é... O Fluxo é que tira a multa e dá pobreza, tá? Traz futuro. Sem falar que o partidão é envolvente, tá ligado? Relaxa que tu já... Eu não quero nem comentar sobre isso. Examinador, fala pra ele que... Fala com essa porra, menor. Eu tô aqui na tua frente. Fala comigo, seu viado. Beleza? Tamo combinado? Examinador, fala pra ele que... Ah, tu tá fudido agora! Ainda tem coragem de lutar. Sem o braço. Inocência ou burrice? Agora tu falou com ele. É isso que você tem que dizer pra ele, examinador. Ah, sua porra! Beleza? Então escuta só essa aqui! Ih, rapaz, soltou o bate-mão. Não acredito. Sai funk da mão dele. Que poder dele. Horrível, a única coisa que pode me ferir. Em breve, no Spot Kunai e no Jujutsu Music. Gostou, safada? Daqui a pouco tu vai quicar aqui, ó. Melhor que isso. Só um tiro no meio da cara. É? Como assim? Ninguém resiste ao meu batidão, não. Começa a rebolar imediatamente. Mal encostei em um funkeiro. E já tô me sentindo cheio de tios. Esse poder dele é muito bizarro, mano. Ai, cara, que coisa horrível. Ai, minha tribofobia. Coisa horrorosa. Olha lá, sai não dá... Tá cheio de piório, não toma banho. Entendi. E aí? É? Tá ouvindo isso? Ih, rapaz. Que que é isso? Eles tão soltando um batidão também? Você gosta muito de funk, né? Então vai amar esses caras. Insetos funkeiros. Como inseto funkeiros? Sim. É irônico eu achar isso uma nojeira. Porém, usar insetos funkeiros como armas. Mas a melhor tática que existe é usar esses insetos, obrigando meus oponentes a ouvir esse lixo, esse cocô, essa bostinha. Vem em seus ouvidos. Agora você vai sentir o que é estar cansado vindo da escola no ônibus. E tem que ouvir esse lixo, porque um cocô como você nos obriga a ouvir em um celular estourado. Mano, eu fico bolado quando isso acontece, mano. Tem uns caras lá no trabalho também que eles não ficam ouvindo funk não, mas eles fazem exatamente isso. Os caras ao invés de botar a porcaria do fone de ouvido, tipo que eu botei aqui, não. O cara vai e fica botando no telefone alto pra caramba. E tem uns que fazem pior. Faz isso aqui, ó. Pega isso aqui, ó. Caixinha de som, tá ligado? Isso aqui é pequenininho, mas, mano, é alto para um cacete, tá ligado? E bota pra os outros ficarem ouvindo coisa que ninguém quer ouvir, tá ligado? Mano, eu fico bolado. Mas assim, como eu uso fone de ouvido, então, dane-se. Mas quem não tem um fone de ouvido, caraca. Já aconteceu também na rua também de ter um cara com um... Acho que tava até com uma caixinha dessa maior do que essa daqui, tá ligado? E ouvindo um funk pesadão mesmo, tava nem Instagram passando criança e tal. Falei, mano, cara, é muito ridículo, mano, fazer isso. Mano, você tem o teu gosto musical? Tem o teu gosto musical, não tem problema nenhum, mas tem é pra você. Os outros não têm necessidade de ficar ouvindo o que você gosta, tá ligado? Mas sempre tem um sem noção, não adianta. É verdade. Vai, pega ele! Ele roubou minha JBL! Pega esse nojento! Ih, rapaz, eu acho que era um desse daí mesmo, mano. É JBL. Soca, soca. Tá bom. Calma aí, não é soca, não. É rosa, é rosa! Ih, socaram ele, mano. Quer dizer, socaram ele. Eu só queria lançar meu som, trazer mensagem pros mano. Funk é cultura, funk é vida. Concordo. E isso, carai, tá além dos meus pensamentos? O Jackson? Sabe, eu acho funk muito legal. Pra mim, é as músicas mais... Parece que ele lembra um pouco, mano. Que droga. Sim, eu também. Música que não dá pra rebolar a rapa, nem é música, é barulho. Sim, velho. E a novinha descendo até o chão não tem preço. É lindo demais. É mais arte que Picasso. Verdade. A gente pensa muito parecido, né? Olha, vem comigo que você vai tocar música onde quer que você vá. Vai me dar uma JBL? É, mais ou menos. Vai ter uma JBL na palma de cada mão sua. É um cara assustador, estranho, me chamando pra ir com ele como se tivesse oferecendo doce. Mas foda esse c**** pelo funk do alma! Me espera, filho! Agora tu tem um poder incrível! Não deixa ninguém te censurar, não! Bota pra estourar! Tá achando que pode me enquadrar? Vou te falar umas coisas! Vai se tratar, garota! Vai tomar uma coça! Suou minha música! E essa que é foda! Não, mano, fala sério, mano. Não dá pra deixar do graça nessas meninas, não, cara. Não consigo, mano. Agora! Agora chora! Eita, caraca! Agora chora! Chora! Agora chora! Chora! O meu furo tá cheio de barata! Enquanto você estava tendo flashback, aproveitei pra enfiar tudo do seu buraco! Eita, caraca! Eita, caraca! Nossa, Gina! Não sabia que você era assim! Opa! Eu ouvi o negócio de enfiar no buraco! É os buracos do braço do Zaku! Patrão, o Zaku tá perdendo! Eu acho que... Eu acho que ele vai morrer! Chafinho, ajuda ele! Eu acho que o senhor pode interromper a luta, né? Vai, o senhor gosta dele, né? O senhor não vai deixar ele se puter assim, né? Vai! Tomara que meu salário aumente, já que o Zaku vai de beijo! A sua música flopou! Pelo menos eu fiz ele falar comigo! Pode falar tudo isso que eu falei pra ele, examinador! Ah, ele não meteu essa! Ele não meteu essa! Meti sim, e meti essa também! Eita, toma bicuda! Ai, Dudu, fala pros meus fãs que não vai ter mais um show do sábado, não! Que fãs! Como é que vocês falam? Caraca! 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 É, infelizmente esse daí... Nem filler mais! O vencedor é o Shino! Não que isso seja uma surpresa! Arra! Ai, que trem foi esse que eu vi, sonho! Eu nem conheci os personagens direito, mas já sabia quem ia ganhar, tá ligado? No caso aqui, na exceção do Rock Lee, na época que eu tava assistindo, eu realmente tive dúvida se ele ia ganhar ou se ele ia perder, porque assim, ele é muito apelão, Rock Lee. É um, é... Eu acho que depois dele, o meu personagem preferido de Naruto é o Gai-sensei, o sensei dele, no caso, é o meu preferido depois dele, tá ligado? Por causa daquela ideologia, né, de treinar pra caramba, tal, pra superar, não sei o que e tal. Eu acho isso maneiro, o cara superou, conseguiu se destacar ali, mesmo sem ninjutsu, com taijutsu o cara fez a diferença, tá ligado? Sem ninjutsu nenhum. Então, é... Eu... Foi o único personagem que eu tive dificuldade de saber rápido... Cara, será que ele vai ganhar mesmo esse cara da areia? Porque esse cara da areia é apelão. Mas ele ficou apelão pra caraca também, negócio de velocidade eu acho mó da hora. Mas enfim, né? Agora eu estirando no outros, cara, eu acho que eu não tive dificuldade pra saber quem é que ia ganhar, não, na moral. Ô Neji, você viu isso aí? Tá me tirando, Léo? Vê! É a coisa que eu mais faço! Pega a visão! Eu achei que ele invocava os insetos, mas... Ele tá cheio de insetos dentro dele! Até no boga! Até no boga! Até no boga! Ô, Dudu! Não tô acreditando num negócio desse! Como é que seu viado fez isso? Você não viu não? Fazendo! Pô, Dudu! Queridos ouvintes! Desculpa estar ausente da nossa rádio mais ninja do Brasil! Mas é que o meu parceiro acabou de morrer na nossa frente aqui, Brasil! Vamos tocar aqui uma música em homenagem ao MC Zaza! Toca um hit dele! Caraca, essa mané é da antiga, mané! Meu! Pô, mané! O Shino é brabo mesmo, viu? Espero que quando ele crescer, vire um ambu ou algo muito foda! Esse cara merece ser mais que sensei! Ele tem que ser tipo um sanguin ou até Hokage! Depois de mim, é o mínimo! O mínimo! Ainda bem que posso contar com o Kishimoto pra valorizar esse personagem aí, né? É um pobre coitado! Boa, Shino! Foi sinistro! É um pobre coitado! Obrigado, Inatinha! Olha! Eu achei meio chato, tá ligado? Parecia até o começo de One Piece! Tá, Kiba! Depois eu pego teu pedigree! Para de gemer aí! Filho da puta! Calma aí, Kakashi! Eu pensei que você ia me dar uma pomada, uma pílula! Mas isso aqui tá parecendo coisa do senhor Jabiroca! Que satanagem é essa? Confia, rapazinho! Isso não vai doer mais que a injeção, vai? Vai nada! Confia! Tá, é... Vai ser tipo um pescotato? Ih, veneno! Uma briscadinha! Um peteleco! Isso! Um peteleco de nada! Quase uma picadinha de mosquito! Ah, então tudo bem! No três! Um... Três! Ih! Doeu menos que um peteleco! Nada! Foi nada! Já selou, já selou! Esperou o contato, o contato veio, viu que eu tava marcando tudo e selou! Pronto! Desse jeito! Eu merecia pelo menos um pirulito de morango depois dessa! Tá mais morgado do que aquela vez que bebeu Monster com Nesquik! Oi cacacinho, há quanto tempo! Essa sensação de okimoleno pra minha bunda não pode ser! Tá grandinho! Da última vez que te vi, era um caulhuzinho pequenininho! Da última vez que te vi, ainda tinha essa mesma cara de palhaço maquiado! Sai daqui bicho ruim! Como já dizia o terceirão, você é um demônio! Pra você é fácil falar, né? Já que já tem um Sharingan! Eu fiz por onde pra ter esse Sharingan, tá? Não sabe como é difícil arrancar o olho de alguém e transplantar! Tá mentindo ser bom! Exatamente! Nesse anime a coisa mais fácil que tem é tirar o olho e colocar! Isso é verdade! Pior que é! Ah não, não creio! Ah não, não creio! Ah não, não creio! Ah não, não creio! Pode ser, vai! Pedra, papel, tesoura! Ai, perdi! Pedra, papel, tesoura! Pedra, papel, tesoura! Pedra, papel, tesoura! Aê, carai! Ai gente, o que que tá acontecendo? Pedra, papel, tesoura! Pedra, papel, tesoura! Fudeu! Uhu! Aham! Aham! Quem é a cobra safadora aqui? Quem é a nasconda? Quem é? Quem é? Tá, vamos logo! Pedra, papel, tesoura! Pedra, papel, tesoura! Acabou! Ai, que delícia! Ai, que delícia! Aham! Aham! É a última agora, hein, cacace! Tudo bem, Saski! Pelo menos não vou ter perdido seu corpo no jogo do bicho! Pedra, papel, tesoura! Pedra, papel, tesoura! Pedra, papel, tesoura! Aê, galera! O que é? Ah, caralho! Eu sou foda! Sai daqui! Vai pra lá! Aham! 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 Quem é o ninja mais foda? Quem é? Quem é o ninja mais foda? Chachacharingan! Xachacharingan! Xachacharingan! Muito bom, muito bom. Corói, eu tava falando o tempo todo! Agora que notei. Ih, mano, pior que eu esqueci dessa parada dele! O bicho! Agora vamos para a próxima luta, porque essa aqui, né... Cara, eu tinha até esquecido disso já tem tanto tempo, mano. Quando fala a perna, ele fica assim, cara. Assim, nem luta foi, né? Foi mais uma humilhação mesmo Vem aí o carinha do baseado gigante E o carinha da máscara roxa Ué, esse cara já não foi? Claro que não Esse aí era... Era um cara do igual álcool no escuro Oxe, você é cago? Ah, mas não, mas ou menos Mais ou menos, né? Tô vendo Vixe, eu agora, é? Tô até besta aqui, ó Tô animado Cão, guru, meu aluno mais baitola Vai lá, moço Não esquece de usar técnica da espada Aluno mais baitola Ah, mano, não faz isso não, cara Não foi essa sacanagem Eu sou Ai, caraca, mano Lembrou até aquele... Caraca, mano, ele me fugiu da memória agora, mano Aquele porquinho lá dos Looney Tunes, mano Aquele agago Esqueci o nome dele agora, mano Até o... Como é que é o nome do cara que dubla ele? Que dubla o Sonic Caraca, mano Esqueci todo o nome agora Meu Deus do céu, cara Enfim, vocês vão me corrigir, meu andante Alzheimer é hoje um problema Que se instala em geral Em pessoas mais velhas Fala, te figurante Tu já vai morrer O quê? Tu, 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 tu Tu, tu, tu Figurante Fifi, fi, 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 fi Fifi, fi, 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 fi Figurante Não fala Rap, 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 rap Parou Paparou Chegou Gatice Grante, ante Sacanagem Agora eu Segurante Vem, rapada Enrola, segura E quebra o pescocinho Ai carai! Vai perder o meu saco! Ai cuidado! Que desgraça! Caraca, o maluco é umancelo! Ah co co calumž agora vo 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 cê pede desculpa. Ai meu saco agora! Vc vai fazer o lugar mais chefe jo! Fe pe pe pede desculpas Se não eu 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 que ive Ai carai... Se não que! O que 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 Ai, não ta tão de falar Mas, vai fazer um que aí rapá Eu vou que 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 Ai, esquece mano, eu vou fazer logo Acho que esse ai virou santo Morreu Morreu sem comprar meu sorvetinho Desgraçado Que 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 quebrar Era isso Quebrar seu pescoço Boa luta Caraca mano Mas eu nem te apresentei o Rizadinha ainda. Oxi. De onde é essa voz, velho? E que é Rizadinha, velho? O Rizadinha. Deus me tibre. Eita, Joel. Veja bem, se você falar Paralelé Pipe, eu te solto. Falar o quê? Paralelé Pipe. Paralelé Pipe. Paralelé Pipe. Vai, macho. Fala. Paralelé. Paralelé. Paralelé o quê, macho? Fiz logo. Eu não, não, não. Paralelé. Paralelé. Tem que sacarar fazer o Esquidado, mano. Demorou demais. Né não, Rizadinha? Rizadinha. Agora tudo faz sentido. Maldade fazer isso com o Yoroi. O vencedor é o Câncoro. E o Rizadinha? E o Rizadinha. Uma simples contraída de minhas nádegas e você estará morto. Em homenagem ao MC Zaza, toca o hit dele. Caralho, eu sou bota. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Da hora. Sai, sai, sharingan. Sai, sai, sharingan. Yeah. Fica de quadro nós botes sem dó. Bapo, 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 bapo. É o Chino versus MC Zaza. Tá com a porra. Tá bom. Vou ficar ali atrás. Mas que trem foi esse que eu vi aqui? Ô, calaca. Você tá usando chroma kill? Vou lhe dar até estranho. Deviam ter quebrado os braços, pernas, pescoço do Chino pra ver se equilibrava. Isso aí vai ser um massacre. Agora tu tem um poder incrível. Não deixa ninguém te censurar, não. Bota pra censurar. Nossa. Tá me tirando, Léo. Vê. É a coisa que eu mais faço. Pega a visão. Com o regime, é o cara desse cabelo todo aí. Vou, 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 você, veja bem. Eu não sou como o Yo-Yo-Yo-Yo-Yo-Yo-Yo. Eu sou... Vixe. Ih, é eu agora, é? Tô até besta aqui, ó. Tô animado. Pô, mané, o Chino é bravo mesmo. Caraca, mané, o cara é calvão, mané. Vire um angu com algo muito foda. Eu achava que era uma pessoa mais nova, até uma mulher que fazia essa voz aí. Nossa, Chino. Não sabia que você era assim. Boa, Naruto, tô contigo. Pode vir um no cu do outro que não respeita, fala tu. Calma aí, Kakashi. Eu pensei que você ia me dar uma pomada, uma pílula. Mas isso aqui tá parecendo coisa do senhor Jabiroca. Senhor Daniel. Isso vai ser bom demais. Ô, Dudu, não tô acreditando num negócio desse. Como é que esse viado fez isso? Tá, Guru. Meu aluno mais baitura. Olha, macho. Não esquece de usar a técnica. A técnica da espada. Bravo. Bom. Tá, vamos logo que eu quero ir pra casa tomar um xarope. Próxima luta. Oi, vai lá em xarope. Pode cair até sensei aí que é o solo, vai. Sola, confia. Igual fez quando eu usei o Jutsu, o dedo no cu e gritaria em ti. Isso aí foi sacanagem. Que tipo de professor faz uma coisa dessa? Coia, Naruto, tô contigo. Pode vir um no cu do outro que não respeita. Fala tu. Sai, gata. Olha, menina. Tu tá se exibindo. Então, se esse é o seu momento e faz o que eu tô te pedindo. Esse é o seu momento e faz o que eu tô te pedindo. Vai contraindo. Contraindo. Vai contraindo. Vai contraindo. Sacra da senhora. Contraindo. Contraindo. Entendi. Vai contraindo. 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 Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu. Agora que eu entendi esse final aí, mano. Que merda, cara. O meu raciocínio às vezes é muito devagar. Bom, gente. Tá aí. Esse daí foi o voice makers trazendo pra nós aí a malandragemins episódio 18. Só vamos aguardar agora o episódio 19 que provavelmente vai ser o episódio que ninguém vai ver porque são duas mulheres lutando. Nossa, eu dei uma de salvatória agora, mano. Meu Deus. Machista. Obrigado. Bom, vamos aguardar o próximo episódio falando sério, né? Que deve ser da hora, tá ligado? Essa luta da Sakura quanto aí eu não lembro como foi. Eu vi, mas não lembro como foi. Mas enfim, eu sei que as duas deram empate, tá ligado? Então nenhuma venceu e é isso. É... Né? Né? Eu espero que vocês tenham curtido o meu reaction. Eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar o link do voice makers aqui na descrição. Se tiver mais algum vídeo deles que deixei passar por um acaso. Ou tiver algum outro vídeo de um outro canal que vocês queiram, deixe nos comentários. E também dá uma olhada nesses dois vídeos que estão aparecendo aqui agora do lado. Pra vocês verem também, caso não tenham visto ainda. Vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu. E aí E aí